Recordo quem assuncia o romântico Paraguai As mais lindas paraguaias, um dia eu vi bailar E até hoje estou lembrando, na galopeira bailando O meu coração chorando, dia e noite sem parar Noites lindas de Assunción, que deixei no Paraguai E da linda galopeira, que um dia eu vi bailar É muito a minha saudade, daquela linda cidade Quando a felicidade fez meu coração amar Galopeira Galopeira, que amei com tanta ternura Galopeira, que deixei em Assunción Galopeira, sua imagem linda e pura Vive ainda dentro do meu coração Porque lembro com ternura, lindas noites de Assunción Galopeira, que deixei em Assunción Galopeira, que deixei em Assunción Galopeira, que deixei em Assunción Galopeira, sua imagem linda e pura Galopeira, que deixei em Assunción Vive ainda dentro do meu coração Porque lembro com ternura, lindas noites de Assunción Galopeira, sua imagem linda e pura Galopeira, sua imagem linda e pura Galopeira, sua imagem linda e pura